Música Fala corredores, tudo bem? Na sequência da nossa série de vídeos, hoje vamos falar sobre transportes para a Maratona do Rio. Você que vai na feira. Você que vai na feira, a melhor opção, sem dúvida nenhuma, é o metrô. Então você tem que pegar o metrô e descer na estação Estácio. Esteja você onde estiver, seja na zona norte, seja na zona sul ou na zona oeste, que é lá na Barra. Pega o metrô, desce na estação Estácio, sai sentido prefeitura, vira à esquerda na rua, já vê o prédio lá, é lá que fica o centro de convenções Sul América, que é onde fica a feira da prova. A prova, ela já vendeu os chicetezinhos para poder pegar os ônibus que levam até a largada. Já era, não tem mais essa opção. Talvez lá na feira, alguma outra empresa faça esse tipo de serviço, mas não é garantido. O que a gente geralmente faz aqui no Rio? Muita gente vem de excursão, e aí o próprio ônibus de excursão leva os corredores, a galera freta van, freta micro-ônibus, ou racha Uber, táxi, ou o que for. A pior opção, sem dúvida, é ir de carro. Primeiro, quem é de fora, não conhece, vai ficar arrolado para poder parar carro, pode ter trânsito, e depois tem que voltar lá para poder pegar o carro. Imagina você correr a maratona, tem que voltar lá no recreio, 42 km depois, pegar o carro, só não vale a pena. O que eu sugiro? Vai ficar em algum hotel? Já pergunta ali no hotel se tem alguma excursão, para de repente você ter que comprar algum ticket de algum ônibus que está ali, pedir uma vaga, ou de repente tentar entrar em uma vaga de micro-ônibus, ou conversa com alguns corredores aqui da cidade, ver se não tem como entrar em uma vaga de um Uber, de um táxi, para poder dividir. E outra coisa, não deixa para pedir na última hora. A largada da meia-maratona é às 6h30 da manhã, e a largada da maratona é às 7h da manhã. Pensa aí que dá mais ou menos, dependendo de onde você ficar, se for no aterro até o recreio, dá mais de uma hora de transporte. Então você não vai pegar o transporte às 5h30 da manhã. Pega um pouquinho antes, para chegar com calma, com tempo, ok? Para não ter surpresa. Está aí então explicado todas as formas de transporte que você pode usar, indo para a feira ou indo para a prova, ok? Se você tiver hospedado próximo à largada, aí você faz o que? Ao chegar ali na prova, você consegue pegar o metrô e voltar sentido barra, o que é a melhor opção. Na minha opinião, ficar próximo à largada é melhor do que ficar próximo à chegada. Beleza? É só pegar o metrô, ele vai até a barra, dali você pega um Uber ou pega um táxi, ou pega, se for para o recreio, tem ali o BRT, não é VRT, é o BRT, são aqueles ônibus articulados que levam até o recreio. E aí chega rapidinho. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu convido a você que ainda não assistiu o vídeo que nós fizemos no ano passado, detalhando todo o percurso da prova. Na ocasião, a prova ainda era no mesmo dia. Então, assim, não se atenta a esses detalhes, atenta apenas ao percurso por completo, tá ok? Ele é bem detalhado, eu vou desde ali da largada, da maratona, no caso, do recreio, passando por toda a extensão da prova, até a largada da meia-maratona que passa no meio do vídeo, e aí segue o percurso normal até o aterro. Então, não assistiu? Vai lá, vou deixar inclusive o link no final desse vídeo, e se você já assistiu, compartilha com o amigo corredor que vai fazer a prova pela primeira vez, tem um monte de dúvida, para mostrar tudo direitinho, beleza? E claro, dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova, ou que está pensando em fazer a prova no ano que vem, já ir assistindo os vídeos, já ficar por dentro de tudo o que vai rolar na prova. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem, para ficar bem fácil. Programa quilometragem com K, usa a nossa hashtag no Instagram, programa quilometragem, tudo junto, para a gente colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal, e dá aquela manhã para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos, principalmente o que é a especialidade do nosso canal, que é vídeo de dica de percurso, como esse, por exemplo, e ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, como essa série toda, estão saindo vídeos todos os dias, você é notificado e assiste sempre a primeira mão, e não perde nenhum conteúdo, tá certo? Está aparecendo aqui agora, a série toda dos vídeos, clica aqui e continua acompanhando todos os vídeos que estão saindo, e aqui outros vídeos que nós deixamos para você de sugestão, tá certo? E até o próximo vídeo! Valeu!